Voltamos para a terceira e última parte da entrevista com o doutor Paulo Prado. Doutor Paulo, eu queria saber qual é a influência, a importância, o peso do tráfico de drogas e do consumo de drogas nesses problemas todos, sobre esses problemas todos que o senhor enfrenta. Eu ouso afirmar que 80% dos adolescentes hoje que praticam ato infracional, que praticam furtos, roubos, são usuários de droga ou, além de serem usuários de droga, são pequenos traficantes. Desses adolescentes que migram aos 18 anos para a prática do crime, você perceberá que o Estado não conseguiu recuperá-lo no centro socioeducativo. Ele furtou aos 12 anos, roubou aos 16 e matou aos 19. E se você perceber lá entre os maiores que estão presos no Brasil todo, eu ouso também aqui a dizer que no mínimo 70% deles ou são usuários de droga, ou são pequenos traficantes, têm relação com o tráfico de drogas e têm relação com armas. Qual a droga hoje que mais incomoda o país, que o governo anterior até fez uma campanha pesada e um programa pesado? O crack. 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 Não é maconha. Não é maconha. Na nossa adolescência, a maconha deixava o indivíduo caído, parado, molão. O crack não. Gera uma paranoia, gera uma esquizofrenia, uma dependência física e psíquica alucinante. Com três cracks, com três pedrinhas de crack que o indivíduo fuma, ele já está dependente. E o crack, o que o crack é? É um subproduto da cocaína. Informações da própria Polícia Federal dão conta que 70% da cocaína que entra no Brasil vem pela Bolívia, entra por Mato Grosso, pela nossa fronteira aqui de mil quilômetros, de cidades que vivem do tráfico de drogas, que os hotéis, que os restaurantes, que os supermercados são abastecidos pelo tráfico de drogas. Então, a cocaína que é cheirada no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o crack, que faz parte daquela praça dos zumbis em São Paulo, entra 70% desse tráfico por Mato Grosso. E eu pergunto para você, aqui, há menos de três horas de carro. Os carros que são roubados ou furtados são vendidos e documentados na Bolívia. Quer dizer, Mato Grosso é um problema federal. É um problema federal. Eu pergunto, nós temos uma alfândega? Nós temos uma entrada? Não. Mato Grosso não tem nenhuma base aérea. Nós tínhamos que ter o quê? Um reforço da Polícia Federal. O governo tinha que reforçar a Polícia Federal. Tinha que reforçar o Exército nessa região. A Polícia Rodoviária Federal. Colocar grandes radares. Ter uma base aérea da aeronáutica aqui. Os nossos políticos, nossos deputados federais, senadores, o que os senhores estão fazendo em Brasília, que não viram isso ainda, que não levaram essa discussão. Isso tem a ver com o Brasil, com todos nós. É inacreditável o Mato Grosso não ter uma base aérea da aeronáutica. Essa é uma discussão que eu tentei levar no Senado e não consegui. Você não ter em Mato Grosso uma Polícia Federal com uma grande estrutura, o que tem que dar uma super estrutura para essa região. Nós temos que transformar a Cáceres numa fronteira, numa entrada devidamente legal. Nesse caso aí, o seu braço é curto. Não tem como o Ministério Público forçar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos enxugando o gelo. O que você vê aqui? Quais são os grandes crimes que acontecem? Roubo, latrocínio e furto. O homicídio é ocasional. Alguém entra na sua casa, tenta abusar de um filho, ser de uma filha sua, você consegue pegar... E boa parte dos casos, ligação com tráfico. Ligação com tráfico. Está louco, está drogado, vai lá. Então, a grande maioria, 50% dessa criminalidade que está aí, o que é? Roubo, furto, latrocínio. Que é o roubo seguido da morte. A pessoa não se contentou em roubar e faria qualquer coisa para ter aquele carro sobre a sua posse, nem que tenha que matar. O que é o latrocínio? Procurador, o senhor está dizendo que nós temos um problema enorme, que é a entrada de drogas, cuja consequência é a criminalidade. Então, nós estamos enxugando o gelo na criminalidade. Que o seu braço é curto, é limitado. O senhor não pode atuar a nível federal. Mas, hoje, o Estado de Mato Grosso está vivendo um problema financeiro. E, com isso, negociando com os poderes e com o Ministério Público, a redução do doadécimo. Certo. Como está o seu relacionamento com o governo do Estado em função dessa crise? Eu sou uma pessoa realista. Eu tenho que dizer, eu conheço o governador Pedro Taques, acredito no governo dele. Acho uma pessoa séria, correta. Mas, está enfrentando uma crise, uma crise nacional e uma crise no Estado de Mato Grosso. Ele abriu as contas do Estado, criou uma comissão de acompanhamento do fluxo e pediu que cada instituição, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, indicassem dois membros para acompanhar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não está sendo condizente, nem com o refis que aconteceu. Depois de muita negociação, todas as instituições, dando um voto de confiança a ele, apostando na possibilidade de recuperação do Estado de Mato Grosso, concordaram em congelar o nosso orçamento. Eu pretendia construir duas grandes promotorias, Rondonópolis e Vazia Grande. Só vou iniciar Rondonópolis, não vou iniciar a grande promotoria de Vazia Grande, que são 30 milhões. Você vai ter que enxugar. Seria que é ampliação da promotoria. Cresceu muito Vazia Grande. Cresceu. A população hoje necessita de um local mais digno para ser atendida. E nós aumentamos o número de promotores. Não temos esse espaço. Nosso espaço é acanhado. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Vamos ter que esperar. Eu pretendia realizar um outro concurso para servidores. Não vai ter condições. Vamos ter que segurar. Vamos ter que apertar o cinto. Por quê? Mato Grosso, Augusto, tem cidades que em cinco anos elas cresceram muito. Vou dar um exemplo. Querência. Querência em cinco anos explodiu na região do Araguaia. Porto Alegre do Norte e Confresa são duas cidades hoje que juntos dão mais de 60 mil habitantes. E o número de promotores de justiça. Não é necessário. Não é. Hoje eu preciso de pelo menos 30 promotores no interior. Não tenho condições. Vamos ter que segurar. Vamos ter que esperar. Então essa restrição orçamentária vai prejudicar o combate à corrupção, etc. Não vai? As atividades de modo geral. Eu vou fazer de tudo para não reduzir, vou reduzir em outros setores. Vou enxugar em outros setores. Porque o combate à corrupção que vai permitir também que o Estado reaja à crise que aí está. Então eu estou sentando com a nossa equipe. Nós vamos segurar, por exemplo, aquisição de mais veículos, sim. Aquisição de ônibus para ir para o interior, para fazer promotoria volante, sim. Construção e novos servidores. Nós vamos segurar para continuarmos esse trabalho hoje no combate à corrupção. Procurador, é porque o combate à corrupção vai trazer dinheiro de volta para os cofres públicos e vai atenuar a crise. Agora vamos para um outro poder. Eu aposto nisso. Também. Também aposto nisso. Vamos para um outro poder, que é a Assembleia Legislativa. Ela abriu uma CPI sobre aquela questão das cartas de crédito. Na época o senhor disse que isso era uma retaliação, uma intimidação. E isso ficou, na época, um pouco um mal-estar. Como o senhor está vendo essa questão da CPI da Assembleia Legislativa? Eu continuo dizendo que foi uma retaliação. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Diga quem é seu ídolo, quem é seu referencial, que eu direi quem você é. Quando você pega uma pessoa idônea, séria, com história, com trabalho prestado e um depoimento dessa pessoa serve como início de uma investigação. Agora, quando você pega um cidadão com 90 anos de cadeia, envolvido em todas as falcatruas e que é alvo do Ministério Público, que odeia o Ministério Público, não vai falar bem da gente. Ele não vai levar flores para ninguém. Nem desejar um feliz ano novo ou um feliz Natal para ninguém. Essa pessoa, depoimento dessa pessoa, que em tempos anteriores tinha dito que não existia nada. O que aconteceu com as cartas de crédito? Nós não tínhamos como pagar. E a associação foi no mercado e conseguiu deságio. Agora, com 12 vezes sem juros e sem correção monetária. Essa questão da carta de crédito passou pelo Tribunal de Contas duas vezes, passou pelo Conselho Nacional do Ministério Público e passou pelo Rodrigo Janot. Todos esses segmentos bateram o carimbo e selaram. Eu estou esperado. Então, o trabalho da CPI está meio parado. Está meio parado. Eles estão envolvidos com as eleições municipais. Mas eu estou tranquilo. Estou tranquilo com relação a tudo isso. Porque não tem o que inventar. Não tem para onde ir. Daqui a Poconé são 100 quilômetros. Então, são esses 100 quilômetros que você tem que percorrer para chegar a Poconé. Onde inicia o Pantanal. Onde nós temos as Araras, as Capivaras, os Tuiujus. Então, o caminho deles é concluir. Eles vão ter que concluir. Espero. Então, nós poderíamos dizer que é uma CPI política? É uma CPI de quem está incomodado com a atuação do Ministério Público. De pessoas, não são todas, não são todas. É um poder que eu respeito e que eu acho importante para a democracia desse país. Para a virada de página desse país. Mas de algumas pessoas inconformadas de estarem sendo processados. E isso não vai nos inibir. Os processos continuarão. Eu saio, entra outro. O Ministério Público é um só. Doutor Paulo, o senhor, pelo cargo que ocupa, o senhor certamente dispõe de um esquema de segurança. Se o senhor fosse apenas um cidadão comum, o senhor teria medo de circular em determinados horários em Cuiabá? O senhor nota um aumento do medo por parte da população? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ao supermercado, a qualquer lugar, sem segurança. Eu vou no cinema, no shopping, a praça, sem segurança. Há 27 anos atrás, eu fui para São Félix, do Araguaia, terra de D. Pedro Casaldaga. E recebi uma ameaça de morte. Liguei para o meu falecido pai, um advogado, militante, professor. Falei, pai, me ajuda aí, arruma um segurança para mim. Falei, filho, mataram o Kennedy, o homem mais poderoso do mundo. Se alguém quiser te matar, meu filho, vai te matar. Respeite as pessoas, não tripudie na moral de ninguém, faça o seu trabalho. Se você não tiver estrutura, volta que eu estou de braços abertos para te receber. Esse foi o ensinamento que meu pai me deixou. Mas nesses 27 anos, em algum momento você teve medo? Muitas vezes eu tive medo. Eu fiz júris onde eu pedi a condenação de criminosos de altíssima periculosidade, de pessoas com vários crimes, fiz vários júris. Eu ofereci várias denúncias, pedi diversas. Nós vivemos um momento onde eu ofereci e pedi a prisão de pessoas importantes desse Estado. Agora, o senhor já foi promotor da infância, o senhor já teve uma atuação na sua área fantástica. E no último ano, sempre foi um homem dos holofotes, sempre deu muita entrevista. E eu percebi que no último ano, o senhor praticamente sumiu da mídia. O Ministério Público deu uma sumida. O que aconteceu? Eu tinha que preservar as operações. Foram muitas operações por diversos promotores do Ministério Público. E se eu estivesse constantemente na mídia, isso ia fragilizar. Eu seria sempre questionado pelos advogados. Essa entrevista que eu estou dando aqui, com certeza... Você está saindo de um jejum. Eu estou saindo do jejum. Você está na boa conversa. É uma boa conversa. E em Mato Grosso, muitos interesses estavam em jogo, Augusto. E nós estávamos lidando com pessoas extremamente perigosas, de muito poder econômico, financeiro e político. E político. Então, conversando com vários colegas de São Paulo, vários colegas de Minas Gerais, conversando com a minha equipe. Tanto é que o próprio GAECO está bem cauteloso nas informações. Os colegas do patrimônio, todos estão bem cautelosos. Porque uma informação descuidada, uma informação no horário ou no momento indevido, pode colocar por terra grandes investigações que estão acontecendo. Agora, o senhor se diz preocupado também com estrelismo. Sim. Como é que o senhor faz para conter as vaidades? Nós temos o nosso CEAF, que é o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, onde pelo menos uma vez por mês nos reunimos. E nessas reuniões, a gente conversa muito. E eu estou preparando agora, no final do ano, com a nossa equipe de comunicação, um dia de treinamento dos novos promotores com a mídia. Como conversar com jornalista? Não ter medo, porque tem muitos que são tímidos, não sabem como dialogar na hora que acende uma luz dessa aqui. Dá um branco, dá um pane. Você entendeu? Então, de repente, nós nos sentimos até honrados. Se você pudesse dar uma palestra para a gente, vocês aqui, conversar com o nosso pessoal. Com muito prazer. Eu quero preparar os novos promotores para lidar com a mídia. A mídia está preparada para lidar com esse novo momento que o Brasil vive? A mídia está amadurecida. A mídia também está extremamente cansada. Porque eles fazem parte dessa sociedade. Eles frequentam os mesmos lugares que todo mundo frequenta. Seus filhos, amanhã ou depois, ou de qualquer um de nós, podem ser vítima de um roubo, de um latrocínio. Então, o país despertou para esse momento de cidadania. Eu acho até, só para fazer um comentário, eu acho até que o senhor faz um julgamento generoso da mídia. Porque eu acho que a mídia vai ser obrigada a aprender para manter o diálogo com os leitores. Porque senão perde a credibilidade. Procurador, me responda de forma objetiva e com muita sinceridade. Última pergunta. O senhor será candidato nas próximas eleições? Jamais, eu não posso. Eu sou de 89. A lei me veda. Mas ao sair do Ministério Público? Mas está longe de eu sair do Ministério Público. Eu não tenho tanta idade. Eu preciso ter pelo menos 60 anos. Então, para pensar em política, só daqui a 7 anos. Vai ter muita gente dormindo de meia. Ainda. Bom, o senhor tem... Eu sempre peço isso para os convidados. Porque a gente pode ter esquecido de algum assunto importante. O senhor tem um minuto para mandar um recado final. Sobre algum assunto que nós não tenhamos abordado aqui. Ou para enfatizar alguma coisa aqui discutida. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir à população. Procure o Ministério Público. Converse com o promotor de justiça onde você estiver. Na cidade. Nós somos parceiros. Nós somos companheiros. Somos amigos. Não tenha receio de procurar a promotoria de justiça. Nós temos 127, que é a nossa ouvidoria. Entre em contato com a ouvidoria. E quero destacar também a nossa preocupação com o meio ambiente. Os promotores com relação ao meio ambiente. Nós estamos desenvolvendo o trabalho Águas para o Futuro. Porque de você identificar as nascentes do Rio Cuiabá, que alimentam o Pantanal. Esse trabalho está sendo aderido por várias entidades. Porque se nada for feito, em cinco anos Cuiabá não terá água. Cinco anos. Cinco anos Cuiabá não terá água. O Rio Cuiabá vai secar. Então nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Junto aí com o promotor Gerson Natalício Barbosa. Com os colegas do meio ambiente. Que é a identificação. Para você ter uma ideia. O Rio, a prainha. Que os bandeirantes lá de Sorocaba chegaram em Cuiabá. Hoje ele é um esgoto enterrado. Parte da nossa história está enterrada. Está ali, virou esgoto. Virou o quê? Detrito, dejeto. Vamos mudar as passagens. Nós temos que mudar. Nós temos. É preciso acontecer. Eu falo muito isso. É preciso que haja o progresso, sim. Mas o progresso não pode significar a destruição. Bem, doutor Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista. Agradeço ao Luiz Fernando. Agradeço ao Luiz Antônio. E termina aqui o livre programa de entrevistas que hoje conversou com o doutor Paulo Prado, procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Até a próxima conversa. Agradeço ao Luiz Antônio. Agradeço ao Luiz Antônio. Agradeço ao Luiz Antônio.